Oficial College of Ozu Montage E ocultando Oficial College of Oru Pesas Oficial College of Olu Da-da-da-da da Pupice Eu preciso responder mensagem da One O que eu faço? Relaxa O que? Manda um emoji Beleza, tranquilo Uuuuuh Uuuuh Uuuuh Bom de monges que nem eu vivem e trabalham Aqui cada um de nós faz uma coisinha E tem que ser igual toda vez Vem mensagem aí, acho que ele vai de E Eu? Nada O que ele vai fazendo? Tá fazendo a caminha errada Nossa Nossa Uuuuh Vem comigo, a gente tem que sair do celular e achar o código Uuuuh Demorou, beijinho no ombro Né? Mas primeiro a gente tem que acertar a fé Olá O nome da garota que o Alex gosta? O nome era... Tina A beijo, né? Carol O Sara Pfff Hehehehe Shuuu Mas agora falando mais alto, acho que não, viu? Vem 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 Blach Ah! 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 LOS! LOS! AAAAAAAA!